Viva! Chega aí, meu companheiro! Vou vender a fazenda, não quero mais saber Pra outro país Eu vou vender meu carro até nos cavalos E não posso ter nos braços que eu sempre fiz O pé de Pinheiro me escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu lance meio a fumaça Meus braços que ficaram na última vez Me amou e ainda fez eu acreditar A caminhonete branca cruzou o Matabu Pra se perder do mundo e nunca mais voltar Aê! Você! Aê, Portal Gaúcho! O Tio! Passamos! Aê! Aê, La Pedrosa! Canta pra moçada aí! Aê! 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 Canta pra Maranhão? Aê! Eu vou vender meu carro até nos cavalos E não posso ter nos braços que eu sempre fiz O pé de Pinheiro me escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Chego no seu doce, meio a fumaça Lembrou-se que ficaram da última vez E a mulher ainda fez seu acreditar A carne é de branco, o seu batalhão Pra se perder o mundo e nunca vai voltar Vou vender a fazenda, não quero mais saber O trabalho é longe pra outro país Eu vou vender meu gato até os cavalos Se não posso ter os braços, quem eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei de um bar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Chego no seu doce, meio a fumaça Lembrou-se que ficaram da última vez E a mulher ainda fez seu acreditar A carne é de branco, o seu batalhão Pra se perder o mundo e nunca vai voltar Vou vender o rompo maldito A carne é de branco, o seu batalhão